Fui a se animar, tomar uma picada com o lambo assado e olhar pra Maria do Joal. Cabeço de cavalo e rabichola, eu cumpro a venda e quem quer comprar. Carinha, rapadura e graviola, eu tenho pra venda e quem quer comprar. Avinho de candeeiro, panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu voltado que nem boi de carro, opa, gata de arrasto e não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta a gente dançar. Tem um zéfo de pucina fazendo renda e o rompo do falecer em parar. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta a gente dançar. Tem um zéfo de pucina fazendo renda e o rompo do falecer em parar.